Pra você que procura um carro com tecnologia francesa, um carro econômico, seguro, a gente fala de Peugeot Paris. E aqui você encontra, assim, o seu Peugeot 106, gente, com preço, que é brincadeira, modelo 2000, 2000? Exatamente, esse carro é 2000, 2000, o apelido desse carro, Cris, é economia, é 14 quilômetros com 1 litro na cidade e 20 a 21 na estrada. Esse carro vai fazer uma promoção de 13.990 reais. Gente, o preço tá pequenininho, sim, ele aceita ser usado como pátio de pagamento e por falar em semi-novos, são mais de 70 carros no pátio te esperando. Pra você vir, ver sua forma de pagamento, falar, não, posso dar entrada, posso parcelar, aí você parcela pro pessoal, né? Exatamente, a gente financia, nós temos os carros de tudo quanto é tipo, olha, nacional, importado, mil, sem ser mil, com ar, sem ar, vem aqui, vem pesquisar o seu carro. Que você fecha o negócio. Exatamente, com garantia de procedência de motor e câmbio. Venha fazer seu test drive, você vai gostar, eu tenho certeza, a gente vai falar agora do 206, Peugeot 206. Esse carro agora, você vê muito na rua, né? O pessoal tá gostando, tá comprando, tá investindo. Esse duas portas com ar-condicionado, esse modelo 2000, 2000, a quanto? Esse carro nós vamos fazer hoje a 22.990 com ar-condicionado. Aí, olha, 22.990 com a tecnologia francesa, com a segurança que você merece e precisa. Agora, a gente quer mostrar um carro muito lindo, eu queria que você, Ricardo, falasse um pouquinho dele. Esse é o 306 Rally, né? Esse é o 306 Rally, modelo 2000, Cris. Esse é um carro que vem com banco de couro, motor 1.8 e 16 válvulas. É um carro com freadisco nas quatro rodas, rodas em alumínio. Uma beleza, hein? É um carro que vem com ar-condicionado. Bancos de couro também? Completíssimo. Muito bem. Eu estou fazendo hoje 27.990 reais. Nossa, gente, tá dado. Quanto? 27.990. Olha, últimas unidades, venha até a Peugeot Paris. Se você pretende fazer o consórcio, a partir de 237 reais por mês, você tem o consórcio aqui da Peugeot Paris. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h, os dois endereços. O endereço desta loja qual é? Vamos lá, é a Avenida Doutor Gastão Vidigal, 741, em frente ao César de São Paulo. O telefone daqui é 3835-9292 e temos uma loja em Guarulhos também, na Avenida Tiradentes, 777, o telefone de lá é 6441-1000. Peugeot Paris, não perca.